O Golf já ultrapassou a barreira dos 35 milhões de unidades vendidas e isso torna o terceiro carro mais vendido do mundo. Hoje a gente vai estar falando dessa versão Sportline 1.6 ano 2011. Será que esse é bom? Então para saber isso fica com a gente até o final. Vamos começar esse vídeo falando do seu consumo no álcool e na cidade que é de 6,2 e na rodovia 8,1. Já na gasolina e na cidade é de 9,4 e na rodovia 12,1. O de 0 a 100 ele faz em 11,1 segundos e a velocidade final 186 km por hora. Mas essa é a ficha técnica. Para você que está em busca de aprender a ganhar dinheiro trabalhando com mecânica básica, a gente vai deixar um curso aqui no primeiro comentário. Entra lá e dá uma olhada. Agora o cidadão ali vai estar falando dos dados do motor. Primeiramente de tudo, olha ali, olha ali, olha ali. Tem braço pantográfico. O Jetta 2013, igual esse daqui, esse aqui é 2011, né? Não tem braço pantográfico. Por que, Volkswagen? O que vocês fez, moço? Não sei. Mas vamos lá. Esse aqui é o motor EA111 Flex com 104 cavalos no etanol e 101 na gasolina. É uma rotação máxima de 5.250 giros e um torque máximo de 15,6. É um motor básico pelo carro? Mano, olha que carro lindo, cê é louco. Com teto solar, então, é de apaixonar. Não tem quem não olha e não baba. Aí a mulherada vai enxergar, chega e chora. Mas é por isso que ela está no primeiro ponto positivo. O design é muito lindo, ainda mais na cor vermelha. É melhor do que o Golf GTI. Se fosse o Golf GTI, então, cê é louco. E o espaço interno? É ótimo mesmo, igual eu que gosto de pôr 10 pessoas ali. Não, vai caber 10 pessoas, mas as 4 vai muito confortável. E dá pra ir muito tranquilo mesmo, porque além do acabamento ser ótimo, também não gera ruídos, o que é algo muito bom. E outra coisa, a parte de infotenimento, eu acho que não dá pra reclamar. Ele tem rádio CD player com entrada USB, conexão Bluetooth, computador de bordo, marcador de temperatura externo, entre outras coisas que ele vai estar falando pra você na parte 2. Segurança pra ninguém põe ar defeito. Conta com freio a disco nas 4 rodas, com ABS, airbags frontais, alarme antifurto, cinto de 3 pontos pra todo mundo, sensores de estacionamento e muito mais coisas. Cê é louco, é um carro ótimo. Realmente. E outra coisa muito boa que a gente pode estar falando, mesmo ele sendo o hatch, que é o quê? O seu porta-malas, ele conta com 330 litros. Conta, ó, isso, tá abridinho aqui. Olha só, muito bem, forradinho. Como você pode ver, ele tem soleiro aqui na parte de baixo, na parte de cima. O acabamento também não dá pra reclamar. Plástico. Mas o importante é isso daqui, né, pessoal? Quer colocar uma casa de som? Cabe. Quer colocar mais umas malinhas do lado? Também cabe. Então, realmente... Quer colocar a tua sogra? Cabe. Rapaz, aí ajuda demais dela, hein? Mas, realmente, muito bom. Igual eu disse, é o motor EA111. E é o motor básico? Sim, é o motor mais básico, 1.6, nesse modelo Sportline. Mas a Volkswagen fez de propósito, lançou um motor mais simples na linha do Golf pra vender demais. E deu muito certo que vendeu, vendeu muito. Ela só melhorou a parte externa e a interna. Você é louco, ficou ótimo. Mas vamos lá, é um motor bom? Sim, é um motor bom. Pode ficar tranquilo que manutenções não vai ficar tão caro. Agora, uma coisa que cabe sim, discussões. Mas eu acho que não dá pra colocar como negativo, que é a parte do seu consumo. A gente tem que levar em consideração também o seu peso, 1.191 quilos. Mas, esse motorzão, o problema maior é o tanto que a gente tá pagando do litro do combustível. Tá inaceitável. Mas, uma coisa que não cabe reclamações, e eu te garanto, é a parte de estabilidade. Tanto em linha reta, nas mudanças de trajetórias, em ultrapassagens e nas curvas, meu amigo, ele é muito estável. Agora, nos pontos negativos. Não tem nenhum. Se é louco, é um carro ótimo. Mas, muita gente reclama do seu desempenho. Que é um motorzinho meio fraco, 1.6, pelo peso do carro. Mas, eu não achei não, galera. É bom sim, né? Realmente. E uma coisa assim, que é caro, mas não é em si apenas do Golf, que é a parte de seguro, né? Só que, tem 35 milhões de unidades pelo mundo. Então, é um carro, logicamente, que vai ter comércio para os ladrões no mercado clandestino. Então, se você tiver dinheiro, na verdade, você vai ter, né? Porque você comprou um desse. Faça seguro, pelo amor de Deus! O Golf é o atual carro mais vendido da história da Volkswagen, superando até o Fusca. Se é louco, para superar o Fusca, tem que vender unidade mesmo, hein? Mas, ele está em linha até hoje. Vamos lá ver o seu capô. Tem uns belos vincos aqui, que descem na Grat. A Grat, que é no Black Piano, com o símbolo da montadora. Faróis com refletores duplos. E a sua, é a Mastra Negra também. Ela traz o símbolo da montadora lá, ó. Bem bonitinho o farol. Se é louco. E abaixo também temos os faróis de neblina. Essa versão Sportline foi a de maior sucesso comercial da montadora. Embora de maior sucesso mesmo, seja a versão GTI. Mas vamos lá ver. Essa versão aqui era opcional o teto solar, que nesse caso, esse daqui tem. Que Golf sem teto solar não é Golf, né? Mas vamos lá ver. A só maçaneta, retrovisor e o friso na cor do veículo. A setinha já embutida também. O nome era Sportline, que é o modelo do carro. Essas rodas originais no Black Piano, com a medida dos pneus. 205, 55, aro e 16. Essa versão na sua parte traseira tem as lanternas arredondadas. Puxando um pouco já para a sua lateral. E cortadas pela sua tampa traseira. Aqui acima temos um spoiler ou um aerofoil. O brake light, desembaçador e o limpador traseiro também. O símbolo da montadora, seu nome Golf. A abertura do porta-malas aqui fora. Seu para-choque na cor do veículo, com engate que não é original. Seu para-choque na cor do veículo, com engate que não é original. Aí você vai me perguntar, vale a pena ter um Golf? Com certeza, meu amigo, vale muito a pena. Apesar que os pontos negativos dele são raros. Então, tá esperando o que pra vir comprar aqui no Geo Veículos? E eu sei que você gostou e você tá esperando o preço. Ele tá custando R$ 49.900, o contato do Geo tá na descrição. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e a gente se encontra em um próximo. E aí